Por toda a minha vida Eu sempre vou te louvarei Pois eu vou lhe quer a tua vida E nunca me encantarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que eu, Deus Que me tira dessa roupa E me leva até os céus Já brincou de ver meu oito Tendo o forte que passou Já me lida do seu A tua voz me acalmou 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 Eu me sinto não segura A tua voz me acalmou 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 E a tempestade se acalma Na nossa querida do Senhor Pois a palestra é pura É tudo para os que devem crer Amém!